Só quem viveu, é aquela história, quem viveu determinada situação, para aquela pessoa é inesquecível. Pode vir depois o diabo a quatro. Vamos comparar com o sorvete, por exemplo. Aquele sorvete que você tomava, comprava ou na praia, ou na esquina, feito caseiro, sei lá o que e tal. O sabor da infância, aliás, tem um sabor sensacional. Olha, o pavê de chocolate que a minha mãe fazia, que eu até falo no livro com chocolate Bering e aquele biscoito champanhe banhada no vinho Moscatel, é inesquecível. Pode vir depois, como é que é, Dagenhaz, sei lá o que, bate-de-late, não sei o que, mas eu não quero saber. É verdade. Então o Maracanã, com geral, com cimentão, pá, 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 para nós que vivemos aquilo, o Mauro costuma falar muito isso. Porque o Mauro era frequentador, não sei como é que o Mauro conseguia com aquele tamaninho. O Mauro era frequentador de geral, não é? E na geral era em pé, gente. Tinha que ficar lá, não é? Para é inesquecível. Então essa coisa toda, tem mais conforto, tem mais segurança. Tudo bem, eu sei disso, não preciso falar toda hora, mas para nós que vivemos aquilo, que a gente ia pé para o Maracanã, morava do lado, é o sorvete de limão ali do Simval que a gente comprava na esquina. Não tem igual, né? Não tem igual. Não tem igual. Não tem igual.